Isto é Cartier, a vida são dois segundos, quem não deve não teme. Quem não deve não teme, a vida são dois segundos, isto é Cartier, a vida são dois segundos, quem não deve não teme. Quem não deve não teme, a vida são dois segundos, isto é Cartier. É o cara do... Eu sei que tu vai, gente. Não, eu começo, eu começo. Começas tu? É, eu vou... Ah, o que é o meu esforço da vontade? Não, carai. Começar? Ah pá, não escolhes tu? Ah, então eu começo, né? É, escolhes tu, você que sabe, cara. Deixa eles começarem, deixa eles começarem. Não, eu começo, cara. Não, não, cara, eu adoro o meu parabén. Pai, não deixe-me achar um pouquinho de batalha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ok? Não quero nem grito, não. Calma, meu amigo, começa a improvisação. Com disposição eu vou, sabe tô que tô. Meu amigo, sem maldade, você já me empolgou. MC dos Bonk, manda papo com informação. Então, calmamente, viaja mais os pés no chão. Patado, cê tá de touca, olha assim que é. Cê tá de touca quando rima e eu que passo o boné. Mas se é pra burro de passar, eu tô na base. Você sabe que eu te passo ferro, não passa de fase. E nos pássares, tem os apesares. Eu vou chutar sua bunda daqui até fãzeres. Era pra ser pássares, mas tem vários lugares. E só pra encaixar eu tenho que rimar com eles. Rimando é heresia, cê sabe é hipocrisia. Falar que isso daqui não é ritmo e poesia. Soltar um trap bom, eu sei que você queria. Que se soltava um pep, cai-me em metralharia. Eu faço rima e sou consciente. O ia é pretério, tu te mato no presente. Essa merda não é fãs, se é base, é beisebol. Vou te bater, homerun. Então, tem calma. Essa merda não é formação. Apenas venho aqui, tu sabes, é só informação. Então, tem calma. Essa merda, eu estou-me a cagar. Eu te empurgo, mas tu tens pluggers. Sabes, tu estás a plugar-te e vou pulsar-te. Não da maneira que eu estou de estrela. Que se foda essa merda, já encaixo. Faço rima bela. Tem calma que sabes que eu pego nesse fone. Um gajo não me traio. Eu sou old school, chico de Indiana Jones. E não quero assim, sabes que eu colo o pisto. Vito eterno, Indiana Jones. Bebi caliço desse cristo. Então, tu vais ver assim, que aqui eu já te mato. Tô tipo Indiana Jones, sabes que é corta-mato. Corta-mato, viajo sempre aqui com o meu machete. Essa merda, número da sorte, toma dicas mais chete. Então, assim, sabes, são uns papéis do tipo devil. Pra ti não é sorte, é só 666. Mas essa merda em mim, sabes, é só biscoito. 666 não se soma, tu nunca comes gajas 18. Fala-me. Para fazer contra a minha batalha. Foda-me. Marulio, para o Kmc. Marulio, para o Kmc. Marulio, para o botada. Ok, Kmc é o primeiro, e tudo que vai. — Oi! — Oi, mãe! — Ou o Dê? — Ah, ok. — O Dê é o Dê, é o Dê. — O Dê é o Dê é o Dê. — O Dê é o Dê. — Alguém, olha o Dê é o Dê. — Hoje eu quero fazer o manual. — Vou fazer manual. — É, o SP. — — Mas quer? — — Do estilo. — Manual? — Manual, que em francês é o manual. — Então, tem-se que me derrubar a terceira canção. — A primeira hora que tem bairro de manual. — Não, não é isso aí? — Eu quero dizer que o mande é o clube. O que é isso? 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 O que é isso?